Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira linda de feira, aqui direto da rua José Avelino. Tá vendo ali o Galpão da Felicidade? Hoje nós vamos fazer um rolêzinho comigo, com a Ana Sampaio, diretamente aqui do Pop Shop. Ali é o Galpão da Felicidade. O Pop Shop fica bem em frente, ó, gente. Nós vamos fazer um rolê hoje pela Rua F. Não tem fachada, por isso que eu não estou mostrando a fachada pra vocês. Mas antes da gente começar, não esquece, vai lá, compartilha, gente. Vai nos comentários, me diz o que é que você tá achando do meu rolêzinho hoje aqui pela Rua F do Pop Shop. Vai lá no meu Instagram, me segue também. Ana Sampaio CE e Feira da Madrugada 1. Segue a gente, tá? Não esquece. Curte logo e acende aí, aciona aí o sininho de alerta pra quando a gente fizer todos os rolêzinhos possíveis e imagináveis, vocês possam acompanhar tudo que tem na feira José Avelino e hoje aqui no Galpão Pop Shop a fundo, tá, gente? Vamos lá? Olha aí. Rua F, começo da Rua F, a gente tá encontrando aqui, ó. Quanto é que tá essa saia, hein? R$ 25,00. R$ 25,00, o valor já tacado? Gente, R$25,00, a partir de quantas peças? Quatro peças E ela tem também aqui na camussa, o mesmo valor De R$20,00 Shortinho de R$20,00 Tem cartão aqui da loja Flow Pra eu mostrar aqui, se tu tiver, é fácil Meu Deus, que coisa linda Quanto é que tá essa saia? Couro com camussa R$20,00 pra revenda A gente tá falando aqui, quanto é que tá essa? Tá bem, R$20,00 pra revenda Gente, olha A gente tá falando da Lady Lu Que é moda feminina aqui no pop shop Que fica na rua F. Amei Essa loja É um luxo, gente Você não pode perder a oportunidade De passar aqui, olha essa saia Coisa linda, R$20,00 também? R$25,00 a saia R$25,00, a de babado E essa daqui, desculpa, R$20,00 Obrigada, meu amor, até mais Vamos lá Aqui do lado a gente tá encontrando Lingerie, que aqui é a Morgana Modeladores Tá, gente? Dá o print aí Pra vocês que estão procurando Parte de Parte de Lingerie Olha aqui, ó Quanto é que tá essas blusinhas De Cire? Quanto é que tá? R$15,00 E esse cropped? Vou já mostrar ali E esse cropped? R$15,00 também R$15,00 A gente Como é o nome da loja aqui? R$15,00 PG.com P&G.com E é de 20 O resto tudo é de 20 Menina Olha só, gente Só a do meio que é de 20 O restante é tudo de 15 Na novela agora da Globo Todo mundo tá usando transparência Tá um luxo Essa loja também pra casar Com um shortinho de camuça Linda Quanto é que tá? R$15,00 R$15,00 Ela fala numa naturalidade Porque realmente o preço é pra quem vem aqui comprar, gente E ficar linda e maravilhosa Olha isso Valor de atacado, não é isso? R$15,00 Varejo A banca também, olha De R$10,00 De R$10,00 Lá? Lá Todas as camisetas de R$10,00 Vou mostrar lá também Tu tem o cartão da loja? Tem, amor Me mostra aí enquanto eu mostro as peças de R$10,00 Tudo aqui, esse lado é tudo R$10,00 É assim? Isso Olha as t-shirts Aqui onde ela vai? TG.com Gente, dá o print aí no cartão Vou mostrar aqui pra vocês, ó Moda feminina São três bancas maravilhosas Que vocês podem conferir o que há de melhor aqui Deixa eu filmar pra vocês dar o... Deixa eu focar aqui Tá difícil Não, bota mais longe Tá dando luz Deixa eu focar... Deu? Deixa eu vir pra cá Gente, como tá difícil Pera aí Aí... Pronto Eu gosto é da dificuldade Olha, gente Dá o print aí pra vocês Querem blusinhas A partir de R$10,00 Vocês vão vir aqui Tá? Vamos seguindo aqui Aqui é a Bela Chique Quanto é que tá os conjuntos? R$40,00 R$40,00 Um luxo, viu, meu povo? Olha, couro Aqui Que tecido é esse? É canelado, né? No toque de algodão No toque de algodão Olha, gente Os tops de couro Ali, ó Sainhas, conjuntos Tem um cartãozinho aqui da loja? Pronto Bela Chique Que fica aqui Na rua F Do Pop Shop Vou mostrar aqui pra vocês Ajuda aí, diretor Pronto, gente Ó Dá o print também Que aqui tem muita coisa boa, viu? Os conjuntos são totalmente diferenciados Olha isso E a loja tem lá O mostruário Passando pra vocês Vão ser super bem atendidas aqui Obrigada, viu? Valeu Gente, aí você encontra aqui na rua F também Shortinho de cotton Moda fitness Passar aqui bem devagarzinho Aqui também tem paplus Quanto é que tá o shortinho, hein? Depende do tamanho Depende do tamanho PMG Nossa, do comprimento Eu tenho um culto Ah Ô, lesada É assim mesmo É assim que funcionam as coisas Depende do tamanho Mas eu vou dizer porque que eu perguntei Se era PMG Porque ela vende plus size também Eu acho que deve ter Diferenciação de preço Não é isso? Quanto é que tá o curtinho? E a cliente rindo de mim Tchau, meu amor Boas compras Ó, eu tenho esse aqui de 5 Para revenda e 6 a unidade Esse maior é de 7 para revenda 8 a unidade O GG é 8 Tamanho Ah, eu tenho ele no cultinho Tanto PMG e GG Certo Tudo no PMG e GG Tudo no PMG e GG Gente, ela tem shortinho Para malhar a partir de 5 reais No atacado Chega aqui e diz que viu a gente Do Feirinha na Madrugada Que ela vai dar esse preço maravilhoso Para vocês Olha a quantidade, gente Estampa de material Não tem perigo de você Tu tem o cartãozinho aqui da loja? Me mostra Aí, esse não Achei mostrando aqui mais coisas para vocês Olha, top Ela tem de tudo aqui, meu povo Afe Maria Ô cartão difícil Aqui, ó Aqui Deu 203 A Drick Moda Fitness E ela é só vendendo Escutaram aí? Só vendendo Só vendendo Ela também tem Instagram, gente Então dá o print lá Para vocês conferirem Tudo que há de novidade Aqui Na Drick Moda Fitness Pronto Aí está Aqui na Rua F No galpão Pop Shop Vamos caminhando Você vai encontrar aqui também, ó Vestidos Ai, para as minhas amigas Que gostam de moto evangélica Quanto é que está esses vestidos? Desculpa Gente, revenda 30 Você vai dizer que assistiu Feria na madrugada Vai chegar aqui E você vai comprar vestidos A partir de 30 reais Com um tecido diferenciado Revenda são quantas peças? Quantas peças? A partir de 3 peças 30 reais Olha isso Lindo acabamento diferenciado Tecido diferenciado Tu tem um cartãozinho Da loja? Vem daí para eu filmar Ai Olha aí Telefone Quer fazer encomenda Vem direto para cá, tá gente? No galpão Pop Shop E hoje a gente está dando esse rolezinho aqui na rua F Olha aí Vestidinhos Ai a gente vem aqui para t-shirts Quanto é que está as t-shirts? As t-shirts estão de quanto? De quanto é que está? As de lá de 10 Menino a 10 reais Corre E aqui 15 reais Tem um cartãozinho da loja? Tem amor Deixa eu filmar aqui Para mostrar para as minhas amigas T-shirts é uma coisa básica Que você veste com qualquer coisa Você pode ficar casual Você pode ficar chique Então é uma coisa que não pode faltar No guarda-roupa de vocês Imaginem com esse preço maravilhoso A partir de 10 reais Aqui mais um achado No rolezinho da Ana Na rua F Do Pop Shop Glena T-shirts É isso? Não Olha Tem aqui os dois números Também Elas fazem comenda E tem atacada E tem varejo Chega aqui Diz que assistiu A gente vai ter esse preço diferenciado Toma aqui Olha gente Coisa para casa Adoro Diz aí o que é que vocês acham A gente faz um especial de coisa para casa Até aqui Coisas para casa tem na feira Gente Que coisa linda Olha infantil Jaleco E as meninas da T-Shirt estão dizendo ali Três peças a partir de Três peças É atacada a partir de três peças Pronto Aqui biquíni Quando é que estão os biquínis? Dezesseis reais sem bojo Dezesseis reais sem bojo Isso é preço de atacada a partir de quantas peças? Três peças Dezesseis reais Três peças a partir de três peças a partir de dez peças Não vão chegar aqui botando palavras na minha boca Dez Dez peças é dezesseis reais O biquíni sem bojo Então vamos seguindo A gente já está finalizando aqui Aqui a dona Jean Está fechada hoje Rua G 287 Aqui Rua G E aqui pela rua F 267 Parte de biquíni Tem mais t-shirts aqui decorada Vamos já encerrar Viu diretor Já estamos finalizando Quanto é que está as t-shirts? Dez reais Decorada Toda diferenciada Dez reais Qual é o tecido? É soft Olha aí No soft gente Olha que coisa linda Aqui é Na rua F243 Tu tem um cartãozinho ainda A loja T-shirt é uma coisa que não pode faltar O guarda-roupa Eu sempre falo para vocês Essa de nozinho também é dez reais Tudo é dez É isso? Olha as estampas Que coisa linda Valor de atacado Gente Glamour Tem Instagram também Adiciona aí Dá o print Não perde a oportunidade Tá? Mais tarde também Eu vou colocar nos stories Para vocês Fica aqui Na rua F No pop shop Banca 243 T-shirts Lindas e maravilhosas A partir de dez reais Já estamos Terminando A rua F Aqui no pop shop Olha aí Short Quanto é que está o short masculino? Quanto é que está o short? Quanto é que está o short? 35 a unidade e 33 para a revenda Revenda é a partir de quantas peças? Quatro peças Quatro peças E aqui a calça feminina Quanto é que está? 39 para a revenda e 50 para a unidade A gente está aqui A gente está aqui ó Na rua F O box é o 246 Tem cartãozinho moço? Tem Você me mostra aí A gente tem muita coisa aqui De jeans Aqui você sai vestido Da mulher A filha Ao marido Ao filho Tem tudo que vocês imaginarem aqui Tá? Ai Jesus Deixa eu mostrar aqui para vocês Pinheiro multimarcas Galpão pop shop Banca E é o poder Viu? São três bancas 245 246 247 Aqui na José Avelino Dá o prit no telefone Que ele aceita e comenda hoje também O senhor é o seu pinheiro? É Seu pinheiro aceita e comenda Faz todo o negócio aqui para vocês Viu? E vamos finalizando aqui Olha Shortinhos desse lado Quanto é que está o shortinho, irmão? Dez reais Dez reais Valor de atacado A partir de quantas peças? Preço único Preço único Chegou aqui você compra Qual é o número aqui do box? Tu tem cartão? Dois sete e quatro Aqui na rua F Não tem problema Ele disse que a voz não está muito boa Gente O que está bom é o preço E é isso que importa Bela flor Tá? Dá o print aí também Shortinhos Qual é o tecido? É o moletom Moletom Gente, é lindo Shortinho box Casual Ele tem cores Olha a coisa linda Vale a pena conferir também Obrigada, irmão E vamos finalizar aqui Na M-Dogs Que eu adoro essa loja Já compro há bastante tempo aqui Blusas masculinas Né? Criança E adulto Tem uma variedade enorme de blusas aqui Quanto é que está as blusas, hein? Não atacado? Tá de Tem de 15 Infantil a partir de 8 reais Infantil a partir de 8 reais E blusas adulto a partir de 15 reais Esse preço tá impressionante e incrível Então não perde a oportunidade de vir pra cá Tu tem um cartão fácil aí? Ela tá só aqui, ó, gente Separando as encomendas Vocês não podem perder a oportunidade de vir aqui na M-Dogs Roupa masculina Vocês vão encontrar aqui Meu Deus Que hoje o vídeo tá rendendo Cadê o cartão, minha senhora? Aqui Pronto Aqui na José Avelino Galpão Pop Shop Rua Aqui tem Rua E Mas a gente tá na Rua F, tá? E vocês podem encontrar essa variedade enorme De roupa masculina Terminando aqui, ó, gente Aqui a parte de alimentação, tá? Do Pop Shop Vamos finalizar então esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desse rolêzinho com a Ana Hoje aqui no Pop Shop Na Rua F Trazendo tudo Olha, passei banca por banca Bem devagar Pra que vocês pudessem observar Todas as oportunidades que vocês podem encontrar aqui Vimos jeans masculino Feminino Infantil T-shirt Enfim Vai lá nos comentários Me diz o que você achou do rolêzinho com a Ana Segue a gente no Instagram Ana Sampaio Você é E feira na madrugada 1 Curte Feirinha na madrugada 1 Curte a gente Vai lá nos comentários Diz o que você achou Espero que vocês tenham gostado E compartilhe o vídeo, tá? Um beijo, gente Tchau